Tire o telefone da água o mais rápido possível, a menos que ele esteja conectado. Desligue o cabo de energia do celular se ele estiver ligado na tomada quando cair na água. Desligue o telefone imediatamente mesmo que ele pareça funcionar. Tire a bateria do aparelho e embrulhe-a no papel toalha. Tire o cartão SIM chip. Desconecte todos os acessórios. Coloque o aparelho em uma tigela com arroz por 48 a 72 horas. Use um saquinho de sílica gel no lugar do arroz instantâneo. Cubra o telefone com 1 kg de areia higiênica para gatos com cristais de sílica. Tire a água com um aspirador de pó. Use ar comprimido. Seque o aparelho e a bateria com um pano macio ou com papel toalha. Outra opção é deixar o telefone exposto ao ar livre ou sob um ventilador. Espere de 48 a 72 horas antes de ligar o celular. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tire a bateria do aparelho. Tire a bateria do aparelho. Tire a bateria do aparelho.